A meia-lui no som de Tony Guilherme, aquele tempo que você sonhou Vente na velha a tua energia, quando peguei de leve a tua mão A noite meia a mão no segundo, o tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa, num beijo então você se rendeu A minha fantasia, o mundo era você e eu Eu perguntava do Ionantense, e te abraçava do Ionantense Lembrar você, sonha mas não faz mal Eu perguntava do Ionantense, e te abraçava do Ionantense Lembrar você, sonha mas não faz mal Foi numa festa de Cuba livre, e na vitrola o esquia gorda E aí E aí E aí E aí